Morte. Morte. Todo mundo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O que que tá acontecendo? Morte. Como vai ser naquele dia? Que dia? O dia do Jesus. O que que vai acontecer no dia do Jesus? A volta de Jesus. A volta de Jesus, amém. O que que o senhor acha que vai acontecer? Morte. Morte. Todo mundo. Mas morte pra todos, até pros justos? Não, pra justos não. Onde que os justos vão? Céu. Vão pro céu? Vão. Jerusalém celestial? Jerusalém celestial. Amém. Glória a Deus. E o senhor tá tranquilo? Eu tô. Tá? Eu tô com medo. Tá com medo por quê? Um pouco. Por quê? Eu tenho pecado. Todo mundo tem pecado. Mas o nosso pecado foi redimido na cruz. Se a gente crê no Senhor e se a gente é batizado, a gente é salvo. Não é isso? É verdade. Jesus tomou pra ele os nossos pecados. Agora a gente só tem que acreditar, tem que ter fé, tem que observar o caminho, tem que seguir as escrituras e tem que ser fiel a Deus. Não é isso? O senhor tá fazendo isso? Tô. Por que você me está comendo? Um pouco. Por que você me está comendo? Um pouco. Por que?